Música Fala galera do canal, beleza? Trazendo aqui mais um videozinho de Clash Royale que nem foi pedido por alguns inscritos Vou abrir 7 baús novos e tentar ganhar uma batalhazinha pelo menos, certo pessoal? Eu demorei aqui para fazer mais um videozinho de Clash Royale porque eu estava tentando juntar baús diferentes Então eu consegui juntar 3 baús de ouro, 1 baú mágico que é esse rosinha, fora os grátis e o da coroa Vamos abrir primeiro este baú de ouro, agora eu já estou na arena 7 com nível 7 também Então os prêmios a princípio serão maiores Horda de servos muito importante, ganhei um urinho Bombardeiro não uso, mas é bom para doar as vezes Morteiro mesma coisa E o gigante que eu tinha doado que eu não uso Beleza, vamos para o próximo baúzinho de ouro Muito ouro, muito importante Ó o Bárbaro de Elite, esse eu não tinha, essa carta nova Espírito de Fogo tem as pencas Mosqueteira Mosqueteira Também tem bastante Horda de servos tem que juntar 200 para ganhar mais um nível Beleza Vamos lá no baú grátis agora, vamos dar uma variável Vamos no baú grátis Ouro, muito importante Vigamos a gema também, muito importante Ah, Valkyria, minha carta favorita Eu gosto dela porque ela destrói os exércitos com uma pancada E as vezes ela fica no meio de dois lutadores bem fortes e ela dá um jeito E o Bombardeiro Vamos abrir o outro grátis Uma 66 de ouro Vai chegar nos mil rapidinho Corredor, beleza E o gigante real também, ó o gigante real Esse aqui eu ganho, eu nem usei ainda Eu quero juntar mil Porque eu estou na oferta que eu quero comprar o Tornado que eu não tenho Vamos abrir agora o baú de ouro A Tesla não uso As flechas também faz tempo que eu não uso O mago, muito importante que eu quero 50 magos Margotra, eu peguei uma penca E era isso Agora vamos abrir o baú da coroa Vamos ver o que a gente consegue fazer com o baú da coroa Quatrocento, beleza, já tenho mil Três gemas, beleza Onze servos, beleza Goblins mais quarenta, nossa senhora Minipeca mais seis, Minipeca que é bom pra fazer doação pra guerra Opa, mais um príncipe, beleza E agora, tchan tchan tchan, baú mágico, vamos ver Não tinha aberto nenhum desses ainda, vamos lá Sete cartas, quinhentos e dez de ouro, muito bom Três servos, beleza Foguete, quebra galho Desperto de fogo Ariete de batalha, que é aquele que eles vão levando a tora E acerto, cara Bombardeio, trinta e cinco Coletor de elixir eu não costumo usar, mas tem bastante E a bruxa, beleza A bruxa tem só uma bruxinha no V1, eu nem tinha utilizado ela muito Mas beleza, bastante carta boa Cheguei nos Dos mil e seiscentos de dinheiros Vou comprar aqui o tornado Eu quero ter, eu gosto de ter a cartinha boa que é essa Beleza Agora vamos ver o nosso deck Eu não sei como é que funciona o tornado gastatress Vamos ver os detalhes Funciona em tropas Usa só três segundos Aquele é nível um ainda Como é que tá o nosso Nosso deck, tá? O nosso príncipe nível dois O dragãozinho nível quatro O balão nível Desculpa, o dragão nível dois O balão nível dois A valkyria nível cinco O barril nível dois O mago nível cinco Os meus melhores E o exército De esqueletos E a minha horda de servos Vamos jogar uma partidinha aqui pra ver se a gente consegue alguma coisa Agora estamos limpos de baú Vamos lá Arena sete O adversário nível oito Vou dar uma boa sorte aqui Porque eu vou ser respeitada Vou largar um dragãozinho esperto aqui Só pra gastar o elixir Pra não desperdiçar Ele vai mandar algum ataque contra um voador Provavelmente Beleza Agora o dragão pra cima deles Ah, congelou sem vergonha Explode, explode, explode Explode, explode Não deu tempo do meu balão chegar lá Vamos largar um barrilzinho de De céus lá Vamos distrair a bruxa Pelo menos um segundinho Nossa senhora Manda muita coisa Vai meu bruxo Valkyria com terminar com esse exército Tentar manter a pressãozinho em cima deles Vai dragão Beleza O dragão de proteger ela por cima E ele vai por baixo Ó Não corre aí Beleza Esse príncipe Esse príncipe aí é casca-lossa Os problemas contra o voador Ele não se cumpriu Ah, não deu tempo de fazer nada Largar meus servos aqui atrás Pra eles começarem a apanhar da torre Ah, essa magia é ruim Que aumenta o poder deles Bom, beleza Vou mandar o príncipe aqui Porque de repente eles mandam algum voador Se eles mandarem a ordem Eles geralmente mandam esse esqueletinho Para proteger o voador do príncipe Beleza Vamos lá meu príncipe Cabaco sator Tá 800 Aqui era boa Valkyria Vai o baguinho Valkyria é a próxima da lista Valkyria, vem Valkyria Valkyria Ela é boa Aí beleza Vai os dois juntos Vamos resolver essa situação Vamos ganhar deles aqui Ah, eu não gosto desses espírituzinhos de fogo Pra mim Quando eu uso Eles são porcaria Mas Pra eles é uma beleza Ele destruiu mais uma torre deles Vamos destruir essa fornalha É a fornalha aqui Traz o espírito Aqui ó Pra conter o príncipe Aqui ó É exército de esqueletinho Ele é muito forte em construção Mas um por um Ele demora muito pra atacar Então vamos lançar aqui também O balão tá dando conta deles lá Vamos ver se a gente consegue destruir as duas torres Ah, não vai dar tempo Tá bom Beleza Valkyria aqui é possível da bruxa E o bruxo Quer dizer, o mago Que é possível dessas hordas aqui Agora eu largo o balão aqui por cima Eita Vamos destruir a torre Essa mergulha Vai bruxo Vai dar tempo 13 segundos Tendo tudo pra ganhar Vamos ver se a gente resiste um pouquinho Vamos botar aqui os bichinhos Só pra segurar Nesses segundinhos Beleza Ganhamos de um nível superior Gente Nível 7 Ganhamos do nível 8 O 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 Clash Royale de hoje Compramos o Tornado Abrimos 7 baús, 3 de ouro 2 baús grátis, 1 baú da coroa E 1 baú mágico, ganhamos umas cartinhas boas E mais uns pilinha E ganhamos uma vitória em cima de um nível 8 Na Arena 7, lembrando que agora Cheguei no nível 7, tá pessoal Se inscreva no canal se vocês querem mais vídeos Assim de Clash Royale, tiro curto Batalha e baú Que é o que eu acho que fica melhor pro canal Porque se muita batalha, 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 vai ficar chato Só batalhas É que nem eu gosto de variar, não gosto de fazer A semana toda o vídeo de uma coisa só Eu gosto de fazer um pouquinho de pokémon Um pouquinho do justiceiro, alívio respirador Pra ficar variado o canal, certo? Se inscreva, muito importante, se não é inscrito Se você já é inscrito, continua acompanhando Manda nos comentários As parcerias aqui estão rodando bastante O pessoal que comenta nos vídeos, eu tô sempre participando lá Assim que eu posso, certo? E dê aquela força pro canal Tem os videozinhos das playlists anteriores Dá um confere lá, de repente vocês conferem Algum outros parceiros que vocês não conhecem Vamos aumentar nossas redes E rumo a 1k Até o fim do ano eu quero chegar nos mil inscritos, certo? Muito obrigado pela atenção E até a próxima Fala pessoal, beleza? Continuando aqui, indicando os nossos canais parceiros Hoje indicando pra vocês o que é o Luke Cage Bear Certo, pessoal? 450 e poucos inscritos Vamos ajudar a chegar nos 500, 600, 700, rapidão Ative o sininho muito importante pra receber as notificações Os games que eles jogam aqui, ó Só a game top God of War Eu trabalho bastante com Live, Battlefield, Call of Duty O Food Champions, FIFA 2017 Squad Builder Bem bacana, certo, pessoal? Counter Spike, joguinho de espeluzinho The Brawl Force Esse aqui não conheço, mas é bem negando This War of Mine Certo, pessoal? Bastante jogo maneiro Se inscreva, ative o sininho Muito importante pra reforçar as parcerias E sejam participativos Não sejam aqueles que só trocam a inscrição A gente ganha muito mais sendo parceiro um do outro Comentando nos vídeos, participando Porque daí a gente sempre é retribuído Pessoal que é fiel Segue Live, todo mundo cresce junto O próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês É o canal da Alien Certo, pessoal? Ela tem gameplay Ela tem resenha de livro Ela tem indicação aqui de anime Livro é bem legal Pra quem curte esse conteúdo geek Conteúdo nerd Netflix Aqui é anime Ela conhece bastante Ela fez até um videozinho Deixa eu ver se eu localizo aqui Cadê o... Cadê? 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 Ela tinha feito vídeos sobre anime que eu curto Cadê? Ah... Ah, agora não tô achando Fez também aqui sobre os Tartarugas Ninja Bem legal esse aqui Que na minha opinião É o melhor jogo dos Tartarugas Ninja Que é Turtles in Time No Super Nintendo Bem legal Esse aqui é a lenda do herói Ele é um joguinho bem bacaninha, certo? Se inscreva no canal dela É bem bacana Tem conteúdo assim Muito top Tá com 325 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 500 400, 500, 600 Bem rapidão Ative o sininho Muito importante Para receber as notificações Próximo e último parceiro Mas não menos importante É o Mistureba Tube Certo, pessoal? Tem gameplay Se de algum novo Jogo clássico Gold Simulator O jogo da cabra Que fez muito sucesso Fast and Furious Esse aqui é o clássico International Supertar Soccer Deluxe O Alejo Mito Não deixa de ser o Mito Aqui, ó Tem o Need for Speed Esse aqui é o Need for Drunk Só não vai ganhar, velho Só bebe Só mais bebe Aqui, ó Hot Wheels Vale a pena colecionar O Arthur gostava de colecionar Top Gear Muito top esse jogo Eu e o Arthur Temos uma playlist de Top Gear Confere lá no canal, certo? Se inscreva Muito importante Deixa o sininho ativado 208 Então vai ajudar a chegar nos 300 400 Bem rapidão, certo? Vamos reforçar as parcerias Quem é parceiro Quem é participativo Sempre será retribuído Pelos outros parceiros Nos comentários fixados Também sempre tem a minha lista De parceiros atual Eu sempre dou uma refinada Nela Que aos poucos O pessoal para de participar E coisa eu tiro da lista Eu não me desescrevo Uma vez inscrito Eu tô lá Só que o pessoal Para de participar Eu tiro da listinha De indicação, certo? Um abraço a todos E até a próxima E até a próxima